Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis que são aqueles que foram formados por processos naturais ao longo de milhões de anos. A gente sabe que no mundo ainda existem muitas reservas de combustíveis fósseis. É que esses combustíveis ainda continuam sendo as principais fontes de energia no mundo atualmente. Mesmo a gente sabendo que o panorama energético tem uma tendência de trazer fontes de energia mais renováveis e que sejam mais limpas, que não poluem tanto o meio ambiente. Mas esses combustíveis fósseis ainda continuam sendo as principais fontes de energia do mundo. Então, como eu já tinha falado, os combustíveis fósseis são formados por meio de processos naturais. Por exemplo, a decomposição de organismos mortos e soterrados quando passa por processos de milhões de anos para formar esses combustíveis. Eles contêm uma alta quantidade de carbono e são usados para alimentar combustão. Os combustíveis fósseis, por ele conter essa grande quantidade de carbono, a sua queima, quando está sendo utilizada para a produção de energia, libera muito gás carbono na atmosfera. Principalmente o dióxido de carbono, que é o CO2, certo? Que contribui para vários problemas ambientais que a gente vai falar mais lá na frente. Os exemplos são petróleo, carvão mineral e gás natural. A gente vai ver aqui, estudar cada um deles, certo pessoal? Então, como eu falei, esses combustíveis fósseis são os que são mais utilizados ainda, são as fontes de energia mais utilizadas no mundo. Apesar desses dados já serem de seis anos atrás, de 2014, mas a gente vê, olha, a questão de reserva mundial conhecida. A gente percebe que o carvão mineral é o que tem uma maior quantidade de reserva. Vida útil estimada. Então, isso significa dizer, se não for encontrado mais reserva, a vida útil desse carvão é de 110 anos. Ou seja, daqui a 110 anos, mais ou menos daqui a 100 anos, as reservas de carvão naturais, carvão mineral, podem se tornar escassos. O petróleo, que é a fonte de energia mais utilizada, o petróleo, as reservas têm uma vida estimada de 52 anos, certo? Mas lembrando que de 2014 para cá já foram encontradas várias outras reservas de petróleo, certo? Inclusive na bacia de Santos, o famoso pré-sal, em outros locais também, muitas reservas de petróleo foram encontradas, que aumenta essa estimativa de vida útil e aumenta também a quantidade de reserva mundial conhecida. Gás natural também tem uma vida útil aproximada com a do petróleo, certo? Geralmente o gás natural está próximo aonde é encontrado o petróleo. São formados pelo mesmo processo, certo? Então, geralmente o gás natural aqui, quanto mais reservas de petróleo ser encontrado, vai encontrar também mais reservas de gás natural, certo? Então, o que é que esses dados aqui querem mostrar? Querem mostrar que os combustíveis fósseis, eles têm vida útil, ou seja, não se renovam, são combustíveis não renováveis, porque o processo de formação desses combustíveis aqui, eles levam milhões de anos. Isso na escala dos seres humanos, de idade, do tempo histórico dos seres humanos, a gente não consegue presenciar esses processos. Então, novas reservas não vão ser formadas agora tão cedo, certo? Então, isso mostra que já existe uma preocupação, tanto com a questão ambiental, mas também com a falta, porque se o petróleo hoje é a maior fonte de energia do mundo, é a principal fonte de energia do mundo, e suas reservas estão se esgotando, apesar de ter encontrado mais reservas, essa vida útil aqui aumentou o tempo de vida útil, mas significa que para um futuro, nós temos que encontrar novas alternativas de fontes de energia, é o que está acontecendo nas pesquisas atuais que estão ocorrendo, questão do desenvolvimento dos biocombustíveis, entre outros. petróleo. O que é o petróleo? Vamos analisar cada um, petróleo, gás natural e carvão mineral. Petróleo, ele é um hidrocarboneto, certo? O hidrocarboneto é uma composição química de hidrogênio e carbono, que ele é formado por processos naturais a partir da decomposição de matéria orgânica, que leva milhões de anos para se formar. O petróleo, ele pode ser encontrado nos três estados físicos, certo? O petróleo pode ser encontrado em estado líquido, que é os combustíveis, não é isso? A gasolina, o óleo diesel, ele pode ser encontrado em estado sólido. O plástico, aquelas sacolas plásticas que a gente vai no supermercado e traz para casa com algum produto que a gente compra, aquelas sacolas plásticas, ela é feita a partir do petróleo, certo? O piche, que é o material de fazer asfalto, também a partir do petróleo. Existe também o petróleo, a gente pode encontrar em nosso cotidiano, o petróleo em estado gasoso. O gás de cozinha, né? É um exemplo do petróleo em estado gasoso. Sobre sua importância no nosso cotidiano, como eu falei, além dele ser encontrado nos três estados físicos, O petróleo, ela é a principal fonte de energia do mundo, certo? Pela sua facilidade de transporte, principalmente em estado líquido. O petróleo, ele tem uma viabilidade de transporte maior do que o carvão mineral, certo? Então, isso acaba sendo importante e se tornando como uma das importantes fontes de energia. Além do mais, uma das invenções da segunda revolução industrial, que foi a invenção do motor à explosão, também contribuiu que o motor à explosão, o motor à combustão, ele funciona a partir do derivado do petróleo, o óleo, o diesel, a gasolina. Isso contribuiu para que essa fonte de energia se tornasse mais importante ainda, certo? As nossas rodovias, em sua maioria, é feita a partir do petróleo. Hoje o plástico, ainda que é muito adotado em nossas vidas, ele é feito a partir do petróleo. Então, é essa a importância do petróleo em nosso cotidiano. Aqui, vai mostrar a formação do petróleo. Lembrando que esse processo aqui, ele é em escala de tempo geológico, ou seja, são processos lentos, que em tempo histórico, ou seja, na escala de vida humana, a gente não vai presenciar olho nu esses processos, certo? Então, leva milhões de anos para se formar. Então, aqui, o petróleo, ele geralmente é um ambiente onde foi um ambiente marinho, certo? Acumula principalmente os organismos que é fictoplâncto e isoplâncto, que são as águas. É isso, as águas. Quando vai se acumulando, isso aqui também pode ser utilizado, por exemplo, a matéria orgânica do dinossauro, é dos dinossauros que viveram, os grandes répteis viveram em uma idade geológica mais passada. Quando eles mortos, ou os dinossauros, ou se não, os fictoplânctos e isoplânctos, eles vão se acumulando nas áreas mais baixas. Esse acúmulo, esse local aqui, ele vai ser acumulado só terrado por sedimentos. Então, camadas de sedimentos começam a cobrir essa matéria orgânica. E quanto mais camadas vai se acumulando, quanto mais ficando mais alta, aí começa a passar por processos por causa da pressão. O aumento da temperatura, a pressão aumenta. Também tem a contribuição de algumas bactérias decompositoras. Então, ao longo de milhões de anos, vai formando petróleo até chegar ao petróleo atual. Certo? Como é que fica? Então, esse petróleo, quando existe a prospecção de petróleo, a gente não vai encontrar ele em aquela porção de petróleo em estado líquido. Geralmente, ele está junto com a rocha sedimentar, como se fosse uma esponja, toda molhada, a rocha porosa e cheia de petróleo. Certo? Então, pode ser encontrado em um ambiente ainda que existe mar, ou também em um ambiente continental. Ou seja, onde foi mar em algum tempo atrás. Certo? Como, por exemplo, nas bacias sedimentares continentais, onde foi mar. Certo? Então, aqui, depois do petróleo formado, a gente vê que existe, depois que é descoberto, começa a extração. Para extrair o petróleo, como eu falei, para separar esse petróleo da rocha porosa, a rocha sedimentar, então eles vão ejetar uma pressão. Ao ejetar essa pressão, essa pressão aqui vai fazer com que seja separado o petróleo da rocha. Pelo cano, vai sair o óleo, o óleo do petróleo cru, e por outro cano vai sair um gás. Esse gás é o gás natural que a gente vai falar mais lá na frente. Certo? Então, assim é o processo de formação do petróleo. Aqui, mais uma vez, como eu falei, onde tem o petróleo também vai ser encontrado o gás. Porque, ao longo do processo de formação do petróleo, as bactérias, a pressão, o calor, as temperaturas, que foi submetido esse processo ao longo de milhões de anos, vai ter também a formação desse gás, que é o gás natural. Certo? Então, quando descobre o petróleo, para separar o petróleo, quando ejeta alguma pressão para separar o petróleo da rocha, também vai conseguir retirar esse gás. Os principais produtores de petróleo no mundo. A gente vê, os principais produtores se concentram mais aqui no Oriente Médio. A gente vai ver lá, porque o Oriente Médio, né? Tem tanta questão geopolítica lá, né? Petróleo, é a explicação. Arábia Saudita, o Kuat, o Emirados Árabes, o Irã. A Rússia também tem um grande território, também tem uma grande produção de petróleo. A China, Estados Unidos, México, Brasil. Aqui na América do Sul, o maior produtor de petróleo é, não só na América do Sul, mas em toda a América Latina e a Venezuela, certo? Porque os países, os Estados Unidos, têm tanto interesse na Venezuela, em governos venezuelanos pró-Estados Unidos. Está aí a resposta, a questão de petróleo. Certo? Existe disputa pela extração e comércio do petróleo. Primeiro, vamos lá. Em 1928, as sete maiores empresas do ramo de petróleo, elas, para segurar um domínio desse mercado mundial de petróleo, ou seja, o domínio de extração, prospecção, para ver se encontrava petróleo, extração de petróleo e também o comércio, elas formaram cartel. Esse cartel ficou conhecido como sete irmãs. Cartel significa conjunto de empresas ou conjunto de agrupamentos de empresas que elas se reúnem para dominar um determinado mercado e estabelecer preços e estabelecer também metas de comércio, certo? Então, passou por um longo período de domínio, essas sete irmãs, dominando esse setor do petróleo. Aí, a partir de 1930, diversos estatais passaram a atuar diretamente nas quatro fases de exploração do petróleo. As quatro fases. Exploração, transporte, refino e comércio. Certo? Essas estatais estabeleceram monopólio. O que é monopólio? Monopólio é quando uma empresa atua em todos os setores daquela atividade. Certo? Então, teve exemplos aí como a PDVSA da Venezuela, a Índia Oil da Índia, a Petrobras aqui no Brasil. A Petrobras já foi em 1950, em 1953, mais ou menos, que ela foi criada. Mas também é um exemplo dessas estatais que passaram a estabelecer monopólio na produção de petróleo em seus países. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela foi criada em 1960 pelos principais países que exportavam petróleo. Venezuela, Líbia, Iraque, Irã, o Kuwait, entre outros países. E tinha como principal objetivo, era uma centralização e elaboração de política para a produção e venda do petróleo entre os países integrantes. E também tinha como outro objetivo por trás disso tudo, era romper com esse cartel formado, esse domínio do cartel formado pelas sete irmãs. Então, para competir com esse cartel aqui, foi formada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, ela passou a controlar principalmente o preço do barril de petróleo, certo? Então, o controle dos preços do barril de petróleo feito pelos países exportadores de petróleo passou a controlar, a tabelar esses preços, o petróleo passou a enfrentar crises no setor de comércio internacional. Então, veio a tão famosa crise de petróleo, certo? Que teve como principais fatores essas elevações do preço do barril de petróleo e também alguns conflitos existentes no Oriente Médio, como a Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque, a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã. Então, tudo isso fez com que o preço do barril de petróleo fosse elevado cada vez mais, aumentasse o preço, certo? Combinando para essa crise, certo? A partir daí, teve como as principais consequências o acúmulo de dólares no Oriente Médio, já que era onde tinha os principais exportadores de petróleo, se estava vendendo petróleo a um preço alto, começou a reter esse lucro, esse acúmulo de dólares. Houve também um aumento de produção de petróleo em outros países que não integravam ao PEP. Aí eu lembro daquele ditado que tem um... O cara sempre diz, é aquele... É uma novela que está passando aí durante o dia, que eu não lembro o nome, mas tem um cara que diz que tudo de ruim que vem da vida da pessoa é para melhorar no futuro. Então, essa crise do petróleo, ela foi ruim no início, mas ela trouxe um ponto positivo, que foi... Países que antes, eles não eram considerados grandes exportadores de petróleo, eles passaram a estabelecer... Eles passaram a estabelecer prospecção de petróleo em seus territórios para aumentar e não ficar dependendo do petróleo do Oriente Médio. Então, países como a Rússia passou a explorar petróleo na Sibéria, a Noruega no Mar do Norte, Estados Unidos, no Alasca, o México e o Brasil passaram a explorar petróleo em suas plataformas continentais, ou seja, no oceano próximo do continente, aumentando a sua produção de petróleo e se tornando grandes produtores de petróleo. Então, essas foram as principais consequências da crise do petróleo. O petróleo, como eu falei, é a principal fonte de energia do mundo. Então, o petróleo é o recurso natural que é mais valioso hoje, certo? Então, ele tem sido alvo de várias disputas geopolíticas, como, por exemplo, as intervenções dos Estados Unidos. Essa chave aqui mostra a intervenção dos Estados Unidos, muitas vezes com a história de garantir a democracia contra a ditadura, derrubando o ditador e colocando outro ditador. Como é que era para garantir a democracia? Então, muitas vezes a intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio é em busca de controle dessas reservas de petróleo, tendo em vista que são os países onde tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, conflitos atuais, para a gente entender um pouco, por que os Estados Unidos é tão interessado na Síria? A Síria se localiza aqui. Estados Unidos e Rússia têm travado ultimamente uma guerra fria nesse conflito da Síria, ou seja, eles intervindo de forma indireta. A Rússia apoiando o governo atual, o ditador Bashar al-Assad, e os Estados Unidos apoiando os rebeldes, sendo a guerra civil mais sangrenta dos últimos anos. Teve início com aquela série de protestos da Primavera Árabe, e até hoje não falam muito dessa guerra civil, por causa que hoje é só Covid, mas até hoje é um conflito que ainda se estende. Então, qual é a importância de, além da Síria ter grandes reservas de petróleo, qual é a importância dos Estados Unidos colocar um governo pró-norte-americano? Estados Unidos transporta petróleo? Olha só como os Estados Unidos transportam petróleo. Daqui do Oriente Médio, que os Estados Unidos também importam petróleo. Vem pelo Oriente Médio, passando por aqui, desculpa, nessa rota aqui, passando pelo Mar da China, para chegar até aqui, seu território. Certo? Então, esse Mar Mediterrâneo aqui, a Síria é estratégico, certo? Para cá. Então, se os Estados Unidos controlassem aqui a Síria, a Turquia, os Estados Unidos teriam uma passagem livre aqui no Mediterrâneo. Então, seus navios, tranquilamente, poderiam navegar por aqui para vir até um caminho mais curto. Certo? E a Venezuela? Por que tem a questão com a Venezuela? A Venezuela é o maior produtor de petróleo da América Latina. Estados Unidos não quer saber se a Venezuela está, se o povo da Venezuela está sofrendo com ditadura ou não. Os Estados Unidos querem derrubar o governo atual justamente para garantir um governo pró-aliado, um governo aliado ao seu governo. Então, com isso, além de ter uma parceria nas reservas de petróleo aqui da Venezuela, também garantiu o fluxo de navios petrolíferos aqui próximo da costa da Venezuela. Ok? Então, por isso que Síria e Venezuela chamam tanta atenção dos Estados Unidos. Coreia do Norte ameaça o direito de jogar uma bomba nos Estados Unidos e os Estados Unidos nunca tentou intervir diretamente lá. Por quê? Porque a Coreia do Norte aqui não tem petróleo, não tem nada de oferecer aos Estados Unidos. Certo? Então, por isso que tem essa questão envolvendo esses dois países que os Estados Unidos eles se interessam tanto. Certo? E são países que a Rússia são aliados da Rússia. Ultimamente, tem tido uma grande disputa, uma guerra econômica entre Estados Unidos e China. E entre essa guerra econômica entre Estados Unidos e a China, que antes da pandemia a China vinha massacrando os Estados Unidos, vinha ganhando essa disputa, também passa pelo petróleo. Certo? Porque a China hoje é a maior compradora de petróleo do mundo. Ou seja, o maior importador de petróleo é a China. E a China, todo mundo, o petróleo, o barril de petróleo é comercializado em dólar. O dólar norte-americano. E a China quer, agora, porque quer, comprar o petróleo na sua moeda, no yuan. Certo? Então, por isso, existe também essa disputa. E os Estados Unidos não querem deixar. Lembrando que o yuan, ele não tem o mesmo valor do dólar. Certo? Olha, só para vocês terem uma ideia, um yuan, ele custa 14 centavos de dólar. É muito desvalorizado em relação ao dólar. O real é mais valorizado do que a moeda chinesa, certo? Mas aí fica aquela coisa. O maior comprador, você vai deixar de vender ao maior comprador? Ou você vai vender numa moeda, ou você vai vender pela moeda mais barata, desvalorizada, ou você não vai vender a ele. Então, por isso que tem essa grande questão, disputa entre a China e os Estados Unidos para a moeda que seja estabelecida na compra do petróleo. Como eu falei, os combustíveis fósseis, eles podem trazer problemas ambientais e o petróleo não é diferente. Certo? Então, o petróleo, seus derivados, quando são, principalmente, a gasolina ou o diesel, vai emitir gases poluentes na atmosfera, o dióxido de carbono. Então, isso pode causar o agravamento do efeito estufa artificial, pode causar também a formação de chuvas ácidas. O uso do derivado como plástico, a gente sabe que o plástico tem uma durabilidade muito grande, certo? Então, ele demora bastante tempo para se decompor. hoje, estudos revelam que existe, estudo revela que tem muito plástico no oceano, certo? Muitas vezes, o plástico, ele se decompõe na água, mas fica a molécula do petróleo, certo? E isso, ao ser consumido pelos animais, pode prejudicar a biota aquática, certo? e o principal problema do petróleo é quando ocorrem os acidentes, como o derramamento de petróleo, principalmente dos ecossistemas aquáticos. Então, quando ocorre o derramamento de petróleo, esse óleo, ele faz uma, ele forma uma capa por cima da superfície da água, impedindo que a luz solar vá até, penetre o ecossistema aquática e que possa fazer a fotossíntese. Então, isso começa a faltar oxigênio na água e começa a comprometer toda a biota aquática. Sem contar que, quando ele cobre os animais, certo? Eles não conseguem, alguns animais não conseguem respirar e morrem sufocados, certo? Então, elas acabam morrendo sufocadas, né? Como o caso aqui dessa baleia, que foi o maior, considerado o maior acidente de petróleo que já ocorreu, foi feito pela Exxon Valdez, que houve um derramamento de óleo lá próximo do Ártico, certo? Comprometendo, matando centenas de espécies que estavam naquele ecossistema marinho lá próximo onde houve esse derramamento de petróleo, certo? Quando a gente fala nesse derramamento de petróleo, não tem como a gente hoje falar do óleo no litoral do Nordeste. Essas manchas de óleo que apareceu, que até hoje sua origem não foi tida como certeza, desvendada, certo? Só existe trocas de acusações, mas o que se sabe é que causou muitos danos, sendo considerado um grande problema ambiental, um dos maiores já recentes que ocorreu aqui no Brasil, certo? e certamente será abordado esse tema certamente será abordado no Enem sobre esse derramamento de óleo que aconteceu no Nordeste do Brasil. do Brasil. E aí Obrigado.